Fala rapaziada, Juninho da Caçou Aspensões BH e trazer pra vocês aí o Chrysler 300C ano 2012, na suspensão Ride Sensor, confere aí Então, como eu falei pra vocês, é um Chrysler ele é um 300C 2012 o cliente trouxe esse carro pra gente na real esse carro tá montado, tem uma inteira uns 12 anos aí montado com a gente a gente sempre faz a revisão periódica, tudo certinho é um kit que tá montado com as bolsas C27, tá? o kit com a Ride Sensor no primeiro modelo aí, tá até hoje a gente só atualiza em questão de controle e gerenciamento mesmo, entendeu? fazendo revisão, tudo certinho você tem o carro aí na confiança, ele viaja com o carro carro de família, entendeu? então, confiança total esse carro tá montado com dois compressores, tá? 2585XC, nossa linha do DXC ele tá com Big Tank, 30 litros, né? e com bloco de 8mm ainda, né? que é o primeiro bloco que a gente trabalhava na época antes do 10mm hoje, da atualidade como você já deve imaginar, é um carro pesado, tá? um carro americano um carro que supõe a gente colocar umas bolsas de bomba no carro, entendeu? então, ele tá aí com a C27, tá? o modelo nosso aí ele tem uma Ride Sensor que permite você tá colocando transformando as alturas andando mesmo no carro, entendeu? então, em movimento você consegue trocar as alturas tanto da 1 pra 2 tanto da 2 pra 3 em movimento regulando, com o sensor, o posicionamento do carro fica perfeito o sensor de posição, galera, ele serve pro seguinte você coloca o carro na altura então, sendo que o carro tá em movimento o carro passa na lombada o carro passa no desnive na rua ele vai regular a altura e permanecer a altura que você regulou, correto? sendo que você coloca o carro tanto pra rodar no autoajuste pra tá corrigindo tanto que você passa no declive e você entrar na garagem o carro corrige aquele torção que o carro dá, entendeu? ele não levanta tanto a roda pra roda ficar no ar pra não dar aquele desnive no carro você adicionou um passageiro, ele corrige você colocou um passageiro na traseira, ele corrige ah, vou colocar uma carga ele corrige aquela carga, entendeu? então, bem confiável um kit que você vai instalar no seu carro você vai ter perfeita qualidade perfeito conforto, entendeu? e principalmente a segurança, né galera? é o seguinte pra você que tem um projeto diferenciado e procura saber qual bolsa usar no seu carro usar qual kit usar no seu carro procura a gente a gente tá situado na Cristiano Machado num 220 aqui em BH mesmo, entendeu? só chamar a gente segue a gente no Instagram caçossuspensões.bh ou então uma sede oficial caçossuspensões.castor sempre na frente caçossuspensões.bh caç� caçoss 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 caçoss